Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Doni Cortanetti Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Paralelo 42, o primeiro livro da trilogia USA de John dos Passos. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube, e aproveito para informar que os trechos selecionados deste livro e de todos os outros que eu citar aqui no vídeo, estarão aqui no box de informações, recomendo bastante, porque são trechos muito interessantes, muito legais de se ler. É interessante que John dos Passos, né, é um nome que, vamos dizer assim, já dá uma travada quando nós falamos, porque quando nós chaveamos a mente, assim, para mudar de idioma, né, então todas as palavras que vem naquele idioma, a gente já está acostumado, a gente meio que muda, é como se tivesse um rio e outro, né, como aquela migração, assim, de trilho e de trem, né, você migra para um lado ou migra para o outro, ou seja, você escolhe um lado e escolhe o outro. E John dos Passos fica ali no meio, né, porque John, obviamente, é um nome em inglês, né, o João em inglês, e dos Passos é um nome que está muito próximo do nosso idioma, nós conseguimos, obviamente, perceber que é um nome em português. E, de fato, isso é verdadeiro, porque o John dos Passos, ele nasceu em Chicago, ele é filho de uma mãe estadunidense, mas o pai dele era português, da Ilha da Madeira. Então, por isso que ficou essa mescla aí, né, de nome em inglês e nome em português. Aliás, o John dos Passos, ele não dominava muito bem o idioma, mas lá no final da vida dele, ele fez uma viagem aqui pelo Brasil, uma espécie de documentário, assim, ele, inclusive, pôde entrevistar o presidente de então, que era Juscelino Kubitschek, e essa viagem resultou em um livro chamado O Brasil em Movimento. Mas aqui eu estou me adiantando, vou voltar aqui às origens do John dos Passos, porque ele era filho desse português, mas esse português, ele era casado com outra pessoa que não é a mãe dele. O John dos Passos é filho de um relacionamento extraconjugal, e o pai dele só veio assumir esse relacionamento com a mãe, quando a esposa oficial, vamos dizer assim, ela faleceu. E aí, então, eles vieram se casar quando o John dos Passos já tinha 14 anos, e esse pai dele só veio assumi-lo formalmente quando ele tinha 16 anos de idade. De todo modo, a infância do John dos Passos não foi pobre, ele pôde viajar pela Europa, pela Ásia, estudou bastante, ele entrou bem jovem em Harvard, já com 20 anos, ele já estava formado em Harvard, e quando acabou ali a sua formação estudantil, estava no meio da Primeira Guerra Mundial, ele se voluntariou para ir para a Primeira Guerra, não propriamente para ser soldado, assim, para lutar no front, mas ele foi motorista de ambulância, ele participou do setor médico durante a guerra, e ele compôs aquilo que foi chamado na época de Lost Generation, né, a geração perdida. Foi uma geração ali que nasceu no final do século XIX, e que na sua juventude acabou presenciando a Primeira Guerra Mundial, depois, assim, os loucos anos 20, com a sua especulação financeira desenfriada, as mudanças que a modernidade trazia, os problemas que a Primeira Guerra, vamos dizer assim, deixarem resolvidos, a ascensão dos movimentos fascistas ao longo, especialmente, da Europa, mas também no Japão e outros países, o fato de vários desses escritores que compuseram a geração perdida terem migrado dos Estados Unidos para a Europa, passado alguns anos lá, eles presenciaram, obviamente, o creche da Bolsa de Valores, a grande depressão econômica que se estabeleceu no mundo capitalista ali pelo final da década de 20, se espraiou ainda no início dos anos 30, que, obviamente, também facilitou a imersão do movimento fascista mundial, e, por fim, ainda puderam observar a eclosão da Segunda Guerra Mundial, essa que foi, em números absolutos, a pior guerra da história da humanidade. Então, assim, por isso ela foi chamada de geração perdida, porque ela ficou, vamos dizer assim, em certo momento, sabe, sem senso de direção, sem saber para onde ir, no meio de vários conflitos, uma geração que, de fato, passou por poucas e boas. Ela, normalmente, é vinculada a escritores apenas estadunidenses, tais como, não só o próprio João dos Passos, mas como também T.S. Eliot, S. Rappound, Ernest Hemingway, etc., mas até mesmo James Joyce, ele é vinculado, apesar de James Joyce ser irlandês, ele é vinculado a essa geração perdida também. E é interessante, porque, dentre esses outros nomes da geração perdida, o Fitzgerald também, que eu esqueci de citar, mas todos eles, vamos dizer assim, eram considerados, na época, autores da mesma grandeza. Porém, com o passar do tempo, o João dos Passos foi meio que rebaixado, numa condição inferior, e ele, o João dos Passos, era, inclusive, um leitor beta, ou seja, o leitor daqueles manuscritos desses autores, eles se ajudavam, eles conheciam, eles tinham relações políticas, mas, ao longo dos anos, o João dos Passos foi sendo lido cada vez menos, e hoje, mesmo nos Estados Unidos, ele não é um autor particularmente famoso, não. É interessante que o João dos Passos era pintor também, ele era ilustrador, inclusive, ele mesmo elaborou algumas das ilustrações que compuseram as capas dos seus próprios livros. Nesse período, no meio da década de 20, que os escritores da geração perdida passaram na Europa. O João dos Passos, inclusive, ficou na União Soviética, ele era um autor vinculado à causa da esquerda, ele passou por isso alguns meses lá, voltou com algumas críticas, alguns elogios, mas ele era um autor bastante engajado na época, ele, inclusive, na eleição presidencial de 1932, ele apoiou o candidato comunista, chamado William Foster, ele escreveu um jornal comunista, tais como Neil Masses, ele era contra a eleição de Franklin Delano Roosevelt, ele era contra o New Deal, porque ele considerava que era uma tentativa de salvar um sistema apodrecido, um sistema corrupto, um sistema evado, que é o sistema capitalista. A depressão econômica dessa época jogou mais à esquerda ainda, porém, os expurgos estalinistas foram, vamos dizer assim, caminhando cada vez mais para a direita, ele participou daquela que foi chamada Comissão Dewey, que era uma comissão composta por intelectuais estadunidenses, contrário aos expurgos que aconteciam na época na União Soviética, notarialmente o de Leon Trotsky. É interessante que essa trilogia, o USA, tem seu primeiro livro, que é o Paralelo do 42, escrito em 1930, o segundo livro, que se chama 1919, é escrito em 1932, e o terceiro livro, que é chamado O Grande Capital, ele foi escrito em 1936. E nesse mesmo ano, o John dos Passos, ele foi para a Europa, e lá aconteceu um elemento bastante trágico, bastante comovente para ele, e que o influenciou amargamente depois disso. Porque nesse momento ocorria a Guerra Civil Espanhola, e ele foi para lá para trabalhar em um documentário, porém havia vários grupos de esquerda lá, comunistas, anarquistas, republicanos, etc. E um amigo do John dos Passos, chamado José Robles Pazos, que era inclusive tradutor das obras dele lá na Espanha, ele foi executado por conta dessas divergências dentro do campo da esquerda. E o John dos Passos ficou horrorizado, e depois disso, ele foi indo cada vez mais para a direita no campo político. Ele saiu de, vamos dizer assim, ser supostamente um comunista, e foi indo para a direita, para a direita, até ficar vinculado ao macartismo. Ele apoiou, por exemplo, o candidato Barry Goldwater, que foi um sujeito tão caricatural da direita que ele era chamado de senhor conservador. Esse sujeito foi aquele que teve a pior derrota da história das eleições livres americanas, depois, vamos dizer assim, no período moderno, vamos dizer assim, contra o candidato Lyndon Johnson, que era um candidato para o partido democrata. E estava lá o John dos Passos apoiando ele, o John dos Passos apoiou a guerra do Vietnã, ele foi se tornando um escritor cada vez mais conservador, cada vez mais reacionário, escrevia só em publicações bem, bem à direita mesmo, às vezes até magiando o fascismo. Então, assim, ele foi se tornando um personagem bastante reacionário mesmo, bastante conservador ao longo do tempo. Teve um final de vida, assim, politicamente bastante perdido, né, bastante complicado. É interessante citar que a despeito da fama inicial, o John dos Passos ele deixou de ser um autor muito lido, né, e talvez tenha sido por conta dessa opção política dele. Porque os livros que são considerados melhores, um deles é o Manhattan Transfer, que até hoje, infelizmente, não foi traduzido para o português, e os outros são essa trilogia USA, eles são livros que habitualmente são mais vinculados, são mais avaliados pelo campo da esquerda, como se ele fosse um autor, um socialista, um comunista, escrevendo. Depois a gente vai fazer uma análise mais criteriosa a respeito disso, eu tenho uma opinião bastante divergente da comum sobre esse caso. Mas, muito bem, ele é observado como se fosse um autor de esquerda escrevendo. E depois, vamos dizer assim, que ele foi indo para a direita, indo para a direita, seus livros parecem que caíram de qualidade. Então, ele ficou, vamos dizer assim, parece que num lusco-fusco, porque os leitores da direita não gostam muito dele, porque, supostamente, os livros em que ele escreveu melhor são livros de esquerda e os leitores de esquerda não apreciam ele porque ele se tornou um reacionário, se tornou quase um fascista. Então, ele parece que ficou no meio termo ali, desagradando tanto um lado quanto o outro. E o fato de ter migrado, de ser os seus primórdios, um crítico do capitalismo, depois de ter se transformado em um reacionário, parece que não fez bem a sua carreira literária. Porém, como eu disse, esse livro é observado bem à esquerda e a gente vai mostrar aqui que não é bem isso. O livro Paralelo 42, ele mostra assim a modernidade, as dificuldades do início ali da modernidade, as dificuldades da vida de várias pessoas, os sonhos e as transformações daquele período histórico. Ele se passa mais ou menos entre os anos 1900 e 1914, ele se finda com o início da Primeira Guerra Mundial e ele tem esse nome por causa do Paralelo 42, porque nós estudamos, eu acho que lá no Ensino Fundamental, que os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias traçadas ao redor da Terra para a gente saber mais ou menos onde se encontrar, para ter uma referência cartográfica. Então, a gente sabe do meridiano de Greenwich, que divide a Terra ali ao meio e onde a gente tem ali a divisão dos fursos horários, a gente sabe da linha do Equador, que no caso tem a latitude zero, que até passa aqui, essa linha passa aqui no Brasil. Então, o meridiano de Greenwich é a longitude zero, a linha do Equador é a latitude zero e o Paralelo 42, uma linha que cruza os Estados Unidos e várias cidades que estão descritas aqui nesse livro estão nesse paralelo e por conta disso esse livro tem esse nome. E é interessante que Paralelo 42 muitas e muitas vezes é um livro considerado bem à esquerda que mostra as dores, as nagudos da classe trabalhadora, uma classe que eventualmente é uma classe em si, mas não é uma classe para si, ou seja, é uma classe social, mas não se reconhece enquanto tal. Isso varia ao longo do tempo, vários personagens às vezes têm essa visão social, às vezes não têm, às vezes elas têm, mas no meio do caminho, vamos dizer assim, por conta de uma série de dificuldades, inclusive familiares, acabam tendo que deixar um pouco de lado essa luta mais ampla, essa luta pelo coletivo. Esse livro mostra que lá nos Estados Unidos, o país dito democrático e tal, mas na verdade, quando se fazia a luta trabalhista, quando se fazia uma luta pelo socialismo, na verdade, o pau cantava, eles eram muito reprimidos, eram prisões, eram cacetadas da polícia, perseguições de ordem diversa, tanto diretamente dos capitalistas quanto do Estado em si, ou seja, mostra que essa pseudo-democracia estadunidense tinha muitas contradições, ademais ele mostra, mas vamos dizer assim, ele não faz propriamente uma crítica, mas ele evidencia o imenso preconceito racial que havia nos Estados Unidos nessa época, um preconceito racial que era inclusive formalizado legalmente, então assim, fica uma coisa um pouco estranha, porque o John dos Passos evidencia esse problema, mas ele não faz uma crítica nenhuma defesa do preconceito, ele só mostra como as coisas eram, e essa história tem cinco grandes narrativas, nós vamos tratar um pouquinho sobre cada uma aqui agora, a primeira história é de um personagem chamado Mack, esse Mack, ele é de uma família que é socialista, eles são, vamos dizer assim, eles são socialistas, mas são pequenos empresários, eles têm uma pequena gráfica, mas é um ali com aquele trabalho todo familiar, e essa gráfica em certo momento ela ajuda ali na luta trabalhista, distribui lá alguns panfletos e tal, e por conta disso, os outros capitalistas ao redor, os grandes empresários, os grandes proprietários de gráfica, eles se unem e conseguem massacrar a gráfica, eles conseguem destruir o negócio, e por conta disso, o Mack sem nenhum tipo de apoio familiar, a família, vamos dizer assim, se derruiu economicamente, ele vai viajar pelos Estados Unidos, vai fazer uma espécie de whole trip, ele tem aquele sonho socialista, ele vai padecer nas mais variadas cidades, ele chega inclusive a trabalhar um pouquinho no Canadá, e ele vai sucumbindo ainda ao longo do caminho, ele vai ao México por conta das lutas trabalhistas, e na verdade, vamos dizer assim, no meio do caminho ele até casa, e assim, o Mack, ele enfrenta as agruras, vamos dizer assim, de ter uma vida familiar e ter também a luta trabalhista, o fato de a família nem sempre entender as causas, as razões, as motivações e apoiar nessa luta, isso vai gerar uma cisânia terrível dentro da família, dentro da mente dele, dentro do coração dele, ele sofre bastante por isso, e é muito interessante porque o livro, ele tem muito essa peste de ser um livro de esquerda, porque o livro começa com esse personagem Mack, porque é um personagem um pouco idealista, é um personagem, é como se fosse assim, bebido de um socialismo utópico, porque ele é uma pessoa muito simples, ele não é estudado, ele gostaria de saber mais, ele queria ter lido Marx, ele nunca teve oportunidade, entretanto, vamos dizer assim, ele percebe o mundo cruel, percebe o mundo injusto, mas ele não tem as ferramentas mentais todas completas na sua mente para, vamos dizer assim, se tornar o militante que ele mesmo gostaria de ser. Então assim, apesar de expor propriamente quais são os dramas do capitalismo, a pobreza, as dificuldades econômicas, a miséria, a exploração, mas você vai mostrar também todas as fragilidades, todas as inconsistências, todas as contradições desse personagem, os seus sonhos, o que ele gostaria de fazer, os seus erros, os seus deslizes, sabe, quando ele fraqueja, quando ele não consegue lidar com a situação, ou seja, mostra o personagem no meio de um arco, de um grande drama, com muitas dificuldades, com muitas dores, com muitas quedas, então assim, é um personagem que você observa a dor dele e ele está longe de ser um personagem por si idealizado, ele pode ter o socialismo idealizado na cabeça dele, mas ele não é um personagem puro, não é aquele personagem correto, muito justo, muito isso, muito aquilo, não, ele é frágil, é rádico, ele cai, ele tenta se levantar, ele vai lutando, ou seja, é um personagem que ele está tentando fazer a vida, porém, se esta visão que é dada por ele é uma visão que, sobremaneira, é da classe trabalhadora, várias outras narrativas não vão ter esse tipo de visão, por exemplo, a segunda narrativa é a de uma menina chamada Jane, e essa Jane, ela é filha de um trabalhador, uma espécie de açougueiro, porém, ela não está nem aí, absolutamente nem aí para a causa coletiva, ela só tem uma pretensão individual, ela quer ascender na vida, ela abomina o pai, porque o pai é uma espécie de açougueiro, então assim, trabalha ali com carne, com sangue e tal, ela tem um nojo daquilo, ela abomina a presença do pai, não quer vê-lo, não quer ter contato com ele, ela só quer o dinheiro dele, ou seja, ela explora ainda ele economicamente, ela vai se tornando secretária, quer trabalhar em empresa, ela quer ascender, quer se tornar, sabe, um cargo muito maior, então assim, se a primeira narrativa tinha todo o sonho trabalhista de emancipar a classe trabalhadora como um todo, a segunda já tem uma narrativa completamente individual, de uma pessoa que também é, que também é falha, que também tem contradições, mas tem uma luta singular, tem uma personagem que só pensa em si mesma, não está nem aí, inclusive para os seus próprios familiares, ela tem um irmão também, um tanto errático, ele acaba indo para a marinha, e parece que ele vai voltar nos volumes futuros da trilogia. A terceira grande narrativa é de um personagem chamado J. Watt Morehouse, esse sujeito é um cara de classe média, é um cara que sabe escrever, ele quer se tornar jornalista, ele quer crescer na vida, ele é muito ambicioso, ele vivia numa cidadezinha, ganhava mal, ele tinha uma namoradinha que adorava ele, amava ele, ele também sentia que amava a mulher, mas aí ele não está conseguindo ali crescer profissionalmente e financeiramente como ele esperava, então ele muda de cidade, e ali ele consegue o emprego, começa a ganhar mais, e assim que ele começa a ganhar mais, ele já larga aquela menina, nem dá ideia para aquela menina que era antiga namorada dele, nem se digna a terminar com ela, e ele se apaixona por uma mulher que dá para você entender que é uma mulher meio da vida, uma mulher meio para frente, uma mulher que não é propriamente fiel, mas ele namora com ela, vem a casar com ela, e acontece aquilo que tinha para acontecer, ele sabe o que a mulher está fazendo com ele, é uma espécie de corno manso, e vai seguindo com aquilo, até que ele pega ela no flagra, ele não aguenta também, e aí ele acaba largando, e aí ele vai casar com outra mulher, essa outra mulher, ela tem uma condição financeira melhor, então ele consegue o dinheiro para abrir a própria empresa, que é uma empresa de relações públicas, e ele se torna um grande empresário, então como eu disse que na primeira narrativa, a narrativa a partir do olhar trabalhista, essa terceira narrativa, ela é a narrativa através dos olhos do empresário, as suas dificuldades, suas demandas, as suas lutas, a forma como ele observa o mundo, ou seja, não é um livro homogêneo, um livro que só dá uma visão, é um livro bem heterogêneo, que mostra as várias classes sociais, aquilo que elas demandam, aquilo que elas exigem, aquilo que elas acham justo e injusto, não é um livro bem à esquerda, como muita gente observa, muito ao contrário, porque esse personagem, por exemplo, ele é totalmente à direita, a personagem da segunda narrativa, ele é totalmente à direita também, mesmo que seja um personagem pobre, que ela é um membro da classe trabalhadora, mas ela não se reconhece como tal, A quarta narrativa são de duas amigas, chamadas Eleanor e Evelyn, que elas, vamos dizer assim, são de classe média alta, e elas têm assim, um gosto artístico mais refinado, elas gostam da autocultura, gostam de quadros, gostam, sabe, elas têm assim, sabe, esse apuro artístico, entretanto, elas também precisam trabalhar alguma coisa, apesar de ser classe média alta, tem que ganhar a vida, então depois de bater cabeça aqui e ali, elas abrem sua própria empresa de decoração, e mais uma vez, é uma narrativa que tem um foco a partir da classe dominante. Por fim, a quinta e última grande narrativa é de um personagem chamado Charlie Anderson, e esse personagem está lá no final do livro, mas ele começa a sua história bem com seus primórdios, bem com a sua infância, mostra uma infância bastante sofrida, ele era de uma família extremamente religiosa, aquilo é muito asfixiante para ele, é sempre igreja, é sempre Deus, é sempre Bíblia, ele não tem opção, sabe, de viver a vida, os coleguinhas dele têm mais liberdade, ele vive naquela camisa de força, ele não consegue fazer nada que não seja coisas relacionadas à igreja, coisas relacionadas a Deus, então assim, na primeira oportunidade que ele tem, ele sai de casa, ele vai trabalhar como ajudante de mecânico, vai se formando ali, ele vai aprendendo esse ofício ali, vai se tornando um mecânico cada vez melhor, entretanto ele estava ali na casa de uns parentes, um pouco mais distantes, e em certo momento que os parentes saíram de casa, ele pega um caminhão e acaba batendo com esse caminhão, ele nem sabia dirigir ainda, então o pessoal fica indignado com ele, e aí ele já está desesperado, não quer voltar para casa porque era muito dominado religiosamente, ele queria estudar, ele queria fazer engenharia enquanto trabalhava, mas ele percebe que não dá tempo, porque ele tem que trabalhar e não dá para estudar nojo, ele está muito cansado, ele precisaria ter um aporte financeiro, ninguém dá aquele aporte a ele, ele fica indignado com aquilo, por fim ele vai tentar a vida da mesma maneira que o personagem da primeira história, o Mac, vai seguir pelo país, passando poucas e boas, dormindo em praça, tentando trabalhar aqui e ali, passando fome, passando sede, passando frio, às vezes ele melhora um pouquinho a condição econômica dele, depois piora de novo, ele arranja um amigo, arranja uma namorada, depois acontece uma série de circunstâncias com esses três personagens juntos, e por fim essa história tem um desenlace, como aliás de todos os livros, vinculados à Primeira Guerra Mundial, ali se preparando, está ali os primórdios da Primeira Guerra Mundial, alguns personagens começam a ter vínculo em relação de um com o outro, esse vínculo ainda não está tão intenso, mas ele já é parcial, ele já acontece aqui e ali, e essas são as cinco macro histórias que compõem o livro. Porém, esse livro tem uma característica muito peculiar, além de serem perspectivas heterogêneas, além de mostrar o mundo através dos olhos da classe trabalhadora e também da classe dominante, além de mostrar propriamente aquilo que foi a edificação de um país, porque é interessante quando a gente olha ali pelos olhos do Mac e pelos olhos do Charlie, do Charlie Anderson, esse último personagem, vamos dizer assim, quando você está observando, olha, lembrando, olha, mas os Estados Unidos não são só os imperialistas, não são só os dominadores, não são só aqueles países dispostos a invadir todos os outros países do mundo, era para conseguir petróleo, era para conseguir poder, era para conseguir dinheiro, etc, etc. Existe ali uma classe trabalhadora, sofrida, desesperada, tentando fazer o seu melhor, pensando na emancipação da classe trabalhadora do mundo inteiro, etc, etc. Ou seja, ele consegue te dar essa visão, consegue mostrar também aquela parte mais egoísta, mais autocentrada, aquela que só tem olhos para si mesmo, mostra como é, vamos dizer assim, fascina, como é que encana aquela ideia do self-made man que eles têm, que é uma espécie assim, daquele sujeito que partiu do nada e conseguiu se fazer, conseguiu se realizar, se tornou rico através do próprio esforço, consegue também mostrar as imensas dificuldades que cada um dos personagens vão passando, são dificuldades muito exasperantes, cada um com seus dramas, cada um com suas peculiaridades, muitos deles não fazem exatamente aquilo que querem, são obrigados pelas circunstâncias, são coagidos a fazer algo, eles não se realizam enquanto pessoas, tem uma vida em falsa, tem uma vida, em que muita coisa é negada, eles vão enfrentando muitas dificuldades, muitas angústias, muitas dores, então é muito fácil que você enquanto leitor observe, pô, aquilo ali pareceu um pouco a minha vida, aquilo lá pareceu um pouco a minha vida, ou aquilo ali pareceu com a vida de uma pessoa que eu conheço, ou aquilo lá me lembrou uma história que eu escutei alguma vez, de um amigo, de um vizinho, de um parente, etc, etc, é um livro assim que não para para grandes reflexões, o livro é bem corrido assim, ele não rumina nada, ele vai avançando, vai avançando, as coisas vão acontecendo, mas já vêm outros, já vêm outros, já vêm outros, sufocando os próprios personagens, o próprio leitor no meio do caminho, porém, isso não é tudo, esse livro é considerado inovador, porque é um livro multifacetado, ele tem diversas ousadias na pontuação, nos parágrafos, em certos momentos, no meio dessas narrativas, ele vai colocando vários recortes de jornais, poesias, letras de música, telegramas, pequenas biografias, vai entremeando isso tudo com vários recortes, com vários, vamos dizer assim, intervalos, como se fossem alguns gaps em que as coisas vão se entremeando, vão se miscuindo e vai exigindo que o próprio leitor estabeleça, vamos dizer assim, o preenchimento desses intervalos, desses interregnos, as pequenas biografias que ele faz, por exemplo, de Thomas Edison, por exemplo, de Rockefeller, elas eventualmente são mais completas, eventualmente são mais irônicas, por exemplo, a que ele faz do político Bob Lafollette, que parece ser assim, uma espécie de Bernie Sanders da época, é muito interessante, entretanto, acho que é mais interessante do que eu falar dessas partes multifacetadas, dessas partes mais confusas, um pouco mais desafiadoras, acho que é interessante que eu leia aqui para vocês um trechinho desse que está aqui na página 82 e 83. A ameaça agora é de greve geral. Brilha uma lua bonita esta noite sobre o Aabash, o dia mais feliz do rei do petróleo. Um querubim a cada cinco minutos o mercado para todas as classes de imóveis continua saudável, com boa demanda para locais de fábricas, residências e casas comerciais, decisões do tribunal contra os trabalhadores. Domingo sangrento em Moscou. Lembrando aqui que era na época ainda do Tzar, né? Anjos femininos são esmagados, tropas guardam campos de petróleo, América tende a tornar-se império como nos tempos dos Césares, poema de cinco dólares consegue marido rico, como menos, diz Edson. Rico jogador de pôquer cai morto ao fazer Royal Flush, denuncia corrupção em Cícero. Greve pode significar revolta na Rússia. Romance no lago de dois iates, assassinato encerra disputa trabalhista, Michigan corre por toda Albion bandeiras vermelhas em São Petersburgo. Tzar cede ao povo. Abraça bebê morto quarenta e oito horas, famílias expulsas por cano central de água que explode. Tzar concede constituição. Dos campos eleva-se o cheiro do feno recém-cortado. Entre os cicômoros brilha a luz da candeia. Então aqui vocês puderam observar como é multifacetado, como é desafiador. E esses trechos, que são vários ao longo do livro aqui, eu nem citei o trecho todo porque ele é grande, mas essa parte me lembrou muito uma entrevista que eu li anos atrás do Humberto Gersinger, o líder e vocalista dos engenheiros do Havaí. Porque quando perguntado se ele preferia livros ou filmes, ele falou que preferia mais a literatura. Porque de acordo com ele, a literatura dava mais possibilidades, sabe? Ela era uma coisa mais aberta, que você podia, vamos dizer assim, jogar algo que era seu. Enquanto que os filmes, ele era uma coisa mais, sabe, permitia aquele avanço, aquele raciocínio mais individual, aquele raciocínio mais seu, aquela projeção que você mesmo deveria fazer. E esse aspecto que o Humberto Gersinger cita, ele é muito interessante, eu vou dar aqui um exemplo. Digamos que você imagina uma menininha que tem uma avó e a mãe dessa menininha, ela observa assim, olha, minha mãe, ela já não consegue mais cozinhar como outrora, não consegue fazer as guloseimas que ela fazia outrora, os pães tão saborosos, tão quentinhos que ela fazia outrora, então eu vou aqui, vou preparar algumas coisas pra ela, vou cozinhar, vou fazer e tal, levar pra minha mãe, né, vai ter que caminhar um pouquinho, né, ao longo dessa distância entre nossas casas, mas eu vou preparar, vou preparar tudo certinho, uma cestinha, que vai estar com aquele cheiro maravilhoso, exalando dela, né, vou preparar minha filha, vou arrumar ela toda certinha, ela tem uma roupinha meio vermelha assim, e aí eu vou mandá-la pra entregar essas guloseimas pra avó dela. Bem, obviamente a pessoa que está aí do outro lado da tela já obviamente inferiu que eu estou me referindo aqui a chapeuzinho vermelho. Mas, quando eu fui descrevendo aqui que era uma criança que ia levar e eram certas guloseimas, nós podemos compreender que cada pessoa construiu a sua mãe, construiu a sua cestinha com as guloseimas, imaginou o cheiro que exalava dessa comida de maneira diferente, imaginou essa menininha com o adereço vermelho de maneira diferente, ou seja, você construiu a sua própria história, a sua chapeuzinho vermelho. É muito diferente de quando você já tem uma imagem, vou colocar uma imagem aqui agora da chapeuzinho vermelho, e você não tem que imaginar nada, ela já está aí objetivada, já está aí vomitada, já está aí plasmada pra você, e não há absolutamente nenhum tipo de exercício imaginativo para que você compreenda é que essa menina é a chapeuzinho vermelho, ela já está aí pronta pra você. E no livro, A Arte de Reduzir as Cabeças do Daniel Roberts Dufault, um filósofo, um grande filósofo, que aliás vou deixar os três selecionados desse livro aqui embaixo também, bem como alguns do Humberto Gessinger aqui embaixo também, ele vai dizer o seguinte, que na medida que antigamente quando era uma avó que contava histórias ou aquelas pessoas daquela tribo, daquela família, daquele clã que ficavam ali em volta de uma fogueira contando histórias, havia todo um exercício mental, todo um esforço mental para que se fizesse essa elaboração, para que se fizesse essa imaginação, para que se transfigurasse aquilo que aquela pessoa estava narrando. A pessoa que escuta a história, ela imagina a sua própria história, ela cria a sua própria história. Aquela pessoa que narra, ela é responsável por uma parte dessa história. A outra parte, ela é, vamos dizer assim, oriunda da pessoa que está escutando, diferentemente de quando vem essa imagem pronta, essa imagem que já está ali completamente acabada pra você. Ou seja, cabe ao ouvinte fazer a sua própria história também. Ele tem uma liberdade, ele tem uma liberdade quando lê, ele tem uma liberdade quando escuta, mas ele não tem tal liberdade que ele não observa. Então, essa ideia do Danny Robert Dufour combina bastante, converte bastante com aquela frase que eu citei do Humberto Gessing dizendo que a literatura permite mais liberdade e que ela te prover maiores possibilidades de imaginação, de raciocínios próprios, etc. Entretanto, eu acho que as coisas não são tão simples assim. Muitos anos atrás, quando eu estava na minha adolescência, eu tinha 17 anos de idade, eu fui ler o livro Memorial de Ares, do Machado de Assis. E uma coisa que eu li nesse livro me marcou bastante, tanto que hoje eu tenho 38, já se passaram mais de duas décadas, e eu me lembro desse acontecimento do livro. E esse que foi o último livro do Machado de Assis, ele relata um personagem que também é idoso, né? Então, ele fica ali contando o que foram suas agrúhos, suas dificuldades, os dias e tal, ele já está ali, ele sabe que está no fim da vida, ele sabe que não tem muita coisa pela frente, então ele vai relatando ali com toda calma, toda tranquilidade, e ele conhece uma mulher, há uns 20 anos assim, mais nova que ele, então, assim, ela não é uma moçoira, ela já também é uma mulher que tem certa idade, mas não está na mesma geração que ele, né? É como se ele estivesse ali entre os 60, também 62, 65 anos, a irmã do Iris, ela diz, não, vai lá, tenta ficar com ela e tal, tenta estabelecer um relacionamento com ela, tenta namorar com ela e tal, mas o Iris, não, calma aí, não é bem assim, ela está em outra fase da vida e tal, ele acaba não escutando a irmã, não é que ele desgosta da ideia, mas ele acha que ele não vai ter chance e tal, que aquilo não é possível, então, assim, ele fica perto dessa mulher, mas ele não estabelece propriamente um relacionamento amoroso com ela e nem tenta, ele só fica observando ali os comentários e tal e tal, e lá pelas tantas, essa mulher, ela parece assim, que ela começou a se enamorar com outro sujeito, mas é uma coisa muito sutil no livro, ela é muito leve, muito, muito leve mesmo, então, assim, eu desconfiei enquanto estava lendo, e falei, caramba, parece assim que esses dois estão juntos, mas talvez não seja assim e tal, vamos ver o que o Iris vai comentar depois, como ele vai analisar, como ele vai desdobrar essa passagem, entretanto, o Iris não fala nada, ele que havia escrito um pouquinho sobre a mulher, que tinha ali uma expectativa latência e tal, ele passa reto por aquilo, eu imaginei, poxa vida, ele não está sendo um personagem tão atilado, ele não está sendo quanto eu julgava que ele seria, e aquilo me decepcionou um pouquinho, sabe, pô, eu esperava mais dele e tal, muito bem, e aqui vai meu equívoco, meu tolo equívoco, porque eu estava lidando com o Machado de Assis, o que acontece no capítulo seguinte, o Iris vai lá e escreve o seguinte, ah, você veio lá que é dita mulher e tal, eu acho que ela está enamorada daquele cara, eu só não escrevi isso ontem, porque eu cheguei muito tarde em casa, eu estava muito cansado, então, só por isso que eu não comentei aqui, ou seja, o Machado de Assis, ele jogou ali uma espécie de isca, uma espécie de armadilha, apesar de ser muito sutil, ele percebeu que nós leitores desconfiaríamos que aquela mulher estaria enamorada daquele cara, ele jogou, vamos dizer assim, todo o verde para você pensar, poxa, o Iris não comentou sobre o assunto, ele falhou, ele não foi tão atilado quanto eu imaginaria, e depois ele disse, não, eu só não comentei porque eu estava cansado, mas eu tinha percebido, ou seja, ele brincou com você, ele jogou com você, ele fez você, muito sutilmente, perceber que aquela mulher estava enamorada, ele fez você pensar que ele era o burro, quando na verdade burro era você, era ele que tinha o controle todo da situação, isso me lembra aquela música do How Seixas, que eu sou o início, o fim e o meio, uma espécie de alfa e ômega, o autor é isso também no livro, ou seja, a liberdade do leitor é uma liberdade em termos, porque ela vai depender muito da curácia, do talento, da capacidade, da visão que o autor tem e a capacidade que ele tem de levar o leitor para um lado ou para o outro, então a liberdade do autor é uma liberdade que lembra muito aquela que o Marx vai dizer que é a liberdade dos seres humanos em sociedade, ou seja, é uma liberdade que se plasma em uma determinada realidade objetiva, ela não é uma realidade abstrata, a pessoa não faz o que quer, quando quer, onde quer, da mesma maneira é assim o leitor, ele tem certa capacidade quando se descreve um local, quando se descreve uma sensação, quando ele rememora e vincula certa coisa que ele está lendo, aquilo que ele vivenciou, quando ele é capaz de fazer aquelas elaborações como a que eu citei aqui da Chapeuzinho Vermelho no início do livro, mas isso é de certa maneira limitado, ou seja, você exerce uma liberdade enquanto leitor, mas é uma liberdade restrita, porém, não é isso que ocorre aqui nesse livro, a liberdade que aqui no livro vamos dizer assim é mais comum, essa dessas cinco narrativas, o que você pensou delas, se você achou elas dinâmicas, se você as achou interessantes, se você gostou, não gostou de cada personagem, das ações e reações que eles tiveram, muito bem, isso é padrão, mas esses pedaços que são multiformes, esses pedaços que são multifacetados, eles vão exigir que o leitor ele também seja uma espécie de escritor, e isso vai tornar a obra Paralelo 42 uma obra desafiadora, uma obra exigente, uma obra inovadora, uma obra, vamos dizer assim, que até não é para iniciantes propriamente, é muito ao contrário, ela é um livro para, este é um livro para iniciados, é você que vai ter que completar esses intervalos que não estão claros, é você que vai ter que construir uma parte da história, é você que vai ter que contextualizar a história com essas múltiplas informações que ele vai dando de maneira entrecortada, então assim, diferentemente das outras obras que já vão ali mais realmente previamente prontas, essa aqui você também constrói, você também reescreve, e por conta disso, as opiniões que as pessoas vão poder ter sobre essa obra, elas vão poder tanto achá-las ruins e fadonhas, cansativas, quanto vão poder achar que é uma obra excelente, uma obra maravilhosa, uma obra inovadora, uma obra exigente, ou seja, as opiniões possíveis sobre elas serão muito díspares, vai ter muito daquilo que o leitor quer, aquilo que o leitor exige, aquilo que o leitor demanda, aquilo que ele é capaz de entregar, a fase que ele vive de sua vida literária, etc. Então assim, esse vai ser um livro muito peculiar, e cada leitor vai ter uma leitura muito específica, muito individualizada. Outro aspecto que eu gostaria de citar aqui é que esse livro é da editora Bem Virar, na verdade eu acho que eu nunca tinha lido um livro dessa editora, quando eu pesquisei sobre o livro, esse livro não aparece no site da editora, ele nem consta lá como está fora do catálogo, então assim, eu fiquei até um pouco chateado, porque é um livro bem diagramado, ele é bem revisado, mas a editora parece que o abandonou, eu fiquei particularmente decepcionado, esse livro você não encontra para comprar e-mail digital, e a editora não tem informação nenhuma sobre ele, eu achei particularmente lamentável. Então assim, para fazer um balanço final, para mim é um livro inovador, é um livro ousado, é um livro peculiar, na minha sigela opinião, ele ficou ali entre bom e muito bom, mas eu reitero que as pessoas podem ter opiniões muito diferentes a respeito dele. E naturalmente, tudo que eu expus aqui foi a minha opinião e eu gostaria de saber a sua, você conhece o livro Paralelo 42 de João dos Passos, conhece outro livro desse autor, concordou com a visão que eu expus aqui, comenta a vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, tchau, valeu!